Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Véspera de jogo de Libertadores, véspera de jogo que a gente pode assumir a liderança do grupo na Libertadores, algo muito importante, sabe? A gente vem batendo muito nessa tecla que passar em primeiro é um fator essencial para o Atlético sonhar com uma vida mais longa na competição, então esse jogo contra o Libertar é muito significativo, a gente tem que levar em consideração também o fato do Libertar ser o principal adversário no grupo ali, em questão de tradição na competição, não é um gigante da América do Sul, mas é um time que constantemente está disputando a Copa Libertadores, já teve boas campanhas, sabe? Então uma vitória fora de casa ainda, né? É muito importante. O Atlético até se dá bem pelo fator casa no Defensores Del Chaco contra o Libertar, não ser um fator tão forte. A torcida dos caras não é tão grande, grande mesmo lá é ser o Portenho e a Olímpia, então, é desfrutar desse momento, é desfrutar dessa situação, sabe? É desfrutar do que pode ser feito num jogo que hoje eu vejo muito mais possibilidades do que, por exemplo, quando começou a Libertadores, quando a gente estava ali naquele vai e não vai com o Alberto Valentim. Hoje eu vejo muito mais um time capaz de estar disputando um jogo como esse e ganhando bem um jogo como esse, né? Então eu vou mandar um salve para os meus patrocinadores, que são esses aqui, que vão aparecer do lado. KTO, com o código 3 pontos, você pode usar esse códigozinho aqui e ganhar 20% no seu primeiro depósito. O Evolução Pisos, a melhor roja de pisos de todo o Paraná. Se você quiser mudar seu negócio, sua casa, seu escritório, opta pela Evolução Pisos. E o United Gym, a melhor academia de Curitiba, fica ali no bairro de Água Verde. E também tem o nosso advogado, o Arnubak, que eu faço questão de divulgar, porque o cara me ajuda muito em vários fatos, beleza? Então vamos trocar uma ideia de qual time merece entrar em campo, mano. Qual time merece entrar em campo? Aquele quadro tradicional que você já conhece, a gente começa vendo a relação de jogadores e depois a gente faz a nossa escalação. Já comenta aqui embaixo, irmão. Já comenta aqui embaixo como você entraria em campo. Muita gente está falando, ah, entraria em campo da mesma maneira que jogou contra o Flamengo. Não sei. Vamos lá, vamos ver os relacionados, né? 24 relacionados. Vou até aumentar aqui para a geral conseguir ler bem. Número 1, Abner. Número 2, Anderson. Número 3, Bento. Número 4, Brian Garcia. Número 5, Canóbio. Número 6, Christian. Número 7, Tome Coelho. De volta a ser relacionado. Na Libertadores não tem esse limite de estrangeiros, né? Só no futebol brasileiro. Aí você tem Davi Terães, Eric Léo Cittadini, Léo Link. Lucas Halter, Marcelo Cirino. O Marlos, nosso maestro Marlos. Matheus Felipe. Matheus Fernandes. Orejuela. Pablo. Pablo Cílias. Pedrinho. Pedro Henrique. Pedro Rocha. Vitinho. Vitor Bueno. Para quem tiver a dúvida, Vitor Rocha ainda não está inscrito, né? Chegou depois do fim das inscrições para a Libertadores. Então, é um jogador que só pode jogar no Campeonato Brasileiro, já que na Copa do Brasil também já atuou pelo Cruzeiro. Então, essa é a lista de relacionados. Uma lista bem completinha mesmo. Alguns jogadores já começam a voltar de lesão, sabe? O próprio Matheus, Cittadini. E agora a gente começa a pensar nessa escalação, sabe? Uma escalação que vai seguir muito a risca. O que o Fábio Carilli vem tentando, que é esse 4-2-3-1. E eu sempre trago alguns pontos para serem levados em consideração a partir do momento que a gente vai escalar uma equipe. Então, quais são os critérios dessa vez para enfrentar o Libertar? Um time que sofre pressão tranquilamente, assim. Não é um time que precisa passar muito para sofrer pressão. É um time que não tem uma saída de bola tão refinada. É um time que tem dificuldade para pressionar, então gera muito espaço, sabe? E é um time velho, é um time desgastado. Então, acho que a gente pode ganhar muito na questão física nesse confronto. O Libertar tem uma média de idade de mais de 30 anos. E o Atlético tem uma média de idade muito mais baixa. Então, acho que isso é um fator natural a ser levado em consideração. E a gente começa com o nosso jovem goleiro, Bento. E, cara, cada vez mais dá para ter certeza, assim, que o Atlético soube a hora de vender o Santos, né, mano? O Bento, puta, maduro. O Bento, bem, cara, crescendo em jogo grande. Já tinha ido bem contra o Atlético Mineiro. Culpa nenhuma naquele gol. Contra o Flamengo vai melhor ainda, sabe? Então, fico pensando. Hoje eu me sinto mais seguro com o Bento do que com o Santos. Responde aí no chat se você se sente mais seguro com o Bento, se você se sente mais seguro com o Santos. Mas hoje eu vejo um Bento mais firme, melhor no jogo aéreo. Sei que muita gente critica o jogo com o pé dele. Mas acho que é um detalhe que vai acertar. Vai muito em relação também à questão de entrosamento da equipe. Onde botar essa bola? Com que força botar essa bola? Sabe? Então, vejo um jogo muito bom contra o Flamengo. Boas defesas. O Bento vai agarrar até ele puder, mano. Não vejo um contexto, assim, para tirar o Bento e botar o Anderson. Só se ele estiver desgastado, enfim. Lateral-direita, como o nosso professor chama Luiz, né? O famoso Orejuela. Cara, o Orejuela vem de um bom jogo contra o Flamengo, mano. Seguinte, pensa com a minha cabeça. Ah, o Orejuela errou lá na frente, errou o cruzamento, errou o passe-bobo? Errou. Isso é fato. Acho que ninguém duvida que o Orejuela errou o passe-bobo. Errou lá na frente. Errou muito ofensivamente. Mas foi um cara que foi bem na transição, sabe? É um cara forte fisicamente. É um cara que compete pra caramba. É um cara que não deixou o Marinho passar em nenhuma situação. Então, eu votaria pelo Orejuela, sem menor dúvida. O Kelvin nem foi relacionado, né, mano? Só pra mostrar aí como tá com moral. O zagueiro, vou até inverter o número. E vou tentar botar o número real. Zagueiro, Matheus Chilipe. Nosso xodó, né? Nosso xodó. Quem imaginaria que o nosso xodó seria um zagueiro, cara? Forte fisicamente, bem pelo alto, bom na imposição, veloz. Mano, que zagueiro o Atlético achou, né? Que zagueiro o Atlético achou, assim? Não imaginava que ia ter um zagueiro de um nível tão alto assim na Série B, cara. Um nível, assim, realmente de um desempenho muito acima da média. Muito seguro. Vem potencializando demais seus companheiros. A versão do Pedro Henrique é muito melhor com o Matheus Chilipe do que o Thiago Heleno. Então, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Vou manter a dupla, cara. O Pedro Henrique tá crescendo também. Dá assistência pro pênalti, né? É uma bola lançada pelo Pedro Henrique. Que acaba acontecendo o pênalti a favor do Atlético contra o Flamengo, assim. Então, vejo... Vejo o Pedro Henrique bem. O Pedro Henrique líder, sabe? Antes a liderança até existia, mas não era uma liderança acompanhada de uma resposta técnica. Dessa vez dá pra sentir um Pedro Henrique líder, um Pedro Henrique muito vibrante, muito participativo na parte mental, ali no jogo, ali no vestiário. E o Pedro Henrique bem pelo alto, bem nos duelos individuais. Marcou super bem o Pedro, tá ligado? Marcou super bem o Pedro, então... Pra terminar a defesa sem muito mistério, o Abner jogaço contra o Flamengo. Construindo, criando. Foi o cara que deu mais assistência pra finalização. Quebrando as linhas desde o início, sabe? Fazendo o jogo acontecer, mano. Uma fluidez muito boa que o Abner dá. Trocando muito passe com o Terence, trocando muito passe com o Vitinho. Então, potencializando esses jogadores. O Terence baixava aqui, recebia essa bola na entrelinha. Sempre muito claro. O Vitinho baixava, recebia essa bola muito claro. Quando avançava, oferecia capacidade de diálogo pra mim. Tá suce. Agora vamos pra dupla de volantes, mano. Lembrando que quem a gente tem de volantes? A gente tem Christian. A gente tem Eric. A gente tem Léo Cittadini. A gente tem Brian. A gente tem Matheus Fernandes e tem Pablo Siles. Seis volantes nessa relação. Uma lista muito boa. Muito qualificada. Não sei se é o momento de desgastar os jogadores que estão voltando de lesão. Iniciando o jogo. E levando em consideração o nível que Pablo Siles, Christian e também o Brian jogaram contra o Flamengo. Sabe? Mas aí vai entrar um fator importante. O fato do time, dos caras, pressionar mal. Sabe? É um time mais envelhecido. É um time que não consegue fazer perseguições muito longas no campo de defesa. Então eu vou pensar... O campo de defesa é do Atlético, obviamente. Então eu vou pensar numa dupla de volantes. Que ela oferece uma dinâmica muito boa. Tem um jogo muito bom com o pé. Transiciona muito bem. Inverte bola. Faz o jogo acontecer. Um desses nomes foi até elogiado pelo professor Fábio Cadillac. Que é muito sem mistério. Pelo nível que os dois jogaram, não tem muito o que pensar. Christian, pelo lado esquerdo. Brian, pelo lado direito. Esses são dois jogadores que fazem o triângulo gerar. O que é o triângulo gerar? Aqui a gente vê dois volantes e um meia. Pode acontecer isso aqui. Com o meia em questão. Pode acontecer isso aqui. Viram 4-1, 4-1. Pode acontecer isso aqui. Como é que não pode acontecer isso aqui? Então são jogadores que jogam. E se o Christian tiver o nível de pegada que ele entregou contra o Flamengo. Irmão, assim. Acho que a gente tem uma dupla com média de 21 anos de idade. Com muito talento. Muita capacidade para assumir essa posição. E ao longo da temporada de verdade, mano. Aí falta o famoso quarteto ofensivo, né? Ponto à esquerda. Sem muito mistério. Vitinho vai ter a presença do Coelho. Mas o Vitinho está jogando muito bem, cara. Cada vez mais participativo. Cada vez tocando mais na bola. Construindo, criando. Jogando, tá ligado? Vejo o Vitinho atuando maravilhosamente bem, mano. Maravilhosamente bem. Recompondo, sabe? Enfim, mano. Estou virando fã e acho que o Vitinho volta ainda melhor da Ucrânia. Já vinha numa fase maravilhosa, mas volta ainda melhor. Trabalha muito bem nessa zona aqui. Junto com o Terence. Mas, pô, tá entrando bem na área. Tem aquele lance contra o Flamengo. Mano, se o Terence rola pro Vitinho vai ser um baita de um golaço. Sabe? Então, assim... Mérito pro Vitinho. Tá jogando muito. Acho que a gente tem que aproveitar ao máximo enquanto o Vitinho estiver aí. E pensar até em comprar esse filho da mãe, cara. Tá jogando muita bola. De verdade, assim. Dar um volume pro lado esquerdo. Se entende bem com o Abner. Se entende bem com o Christian. Quando os três encostam aqui. Em alguns momentos até o Terence. Que vai ser meu titular também. Já vou botar aqui o Terence. Ele vem por fora. O Vitinho assume essa vaga por dentro. O Christian preenche essa zona aqui também. Sabe? Então... O Vitinho, pelo entendimento. Pela capacidade de decisão muito alta também. E o Terence, cara. Não tem como tirar o Terence do time, né? Vocês sabem que quando começou a temporada eu tava até com um certo pé atrás em relação ao Terence. Mas, cara... Jogando muita bola. Fazendo um papel fundamental. Fazendo um papel fundamental. Fundamental. Uau, uau, uau mesmo. Tá ligado? Vindo, buscando o jogo. Não se resumia apenas um atacante de chegada. Porque, às vezes, o Terence deixava de ser meio e virava só um atacante de chegada. Mas, não. Trabalha bem essa bola. Sabe? Faz com que o jogo circule muito. Através do pé dele. Meter uma bola pro Vitinho. Que logo depois ele chega batendo. Maravilhosa. Então, o cara é cada vez mais influente no jogo. Um cara que cada vez participa mais. Então, acho que não tem como sair do time. Participa da zona de finalização. Fez dois gols decisivos dessas três vitórias que a gente fez contra... Que a gente teve no comando Carilho. E constrói muito bem, né? Isso que é importante. Eu queria ver esse Terence participativo flutuando. Vindo, buscando a bola no pé dos zagueiros. Distribuindo o jogo. Tô encantadinho com essa fase do Terence. Na esquerda. Nem precisa... Na direita. Nem precisa explicar muito. O homem dos cinco pulmões. Agustin Canobi. Tá na hora de sair o gol do Canobi. Pra torcida ainda comprar mais ainda. Esse barulho desse jogador. Que é extremamente competitivo. Pressiona bem. Vem por dentro. Vem por fora. Trabalha bem na entrelinha. Jogador bem completinho assim, mano. Jogador bem completinho. E na frente. Vocês acham que eu vou de serino? Eu não vou de serino. Acho que fez por onde, né? Acho que fez por onde. Essas movimentações em alguns momentos saia da área. Pra entrada do Terence. Pra entrada do Canobi. Sabe? Essas movimentações de indução são muito interessantes. A gente vai jogar contra uma zaga lenta. É de Barbosa e Boca Negra. Provavelmente. Então, o Serino acaba sendo uma peça bem útil ali. Boto... Boto muita fé pra gente ver esse quarteto de ataque se consolidando. Óbvio que pode entrar um Kwid. Óbvio que pode entrar um Vitor Roque. Mas óbvio que pode entrar um Marlos. E acredito que o Marlos vai ser um jogador que vai entrar no segundo tempo. Quem sabe pensar em mais minutos pra Marlos e Terence juntos. Acho que o Vitor Bueno tá merecendo uma minutagem legal também, sabe? Mas time titular é esse. Bento Orell, Ruela, Matheus Felipe, Pedro Henrique e Abner. Com liberdade. Importante ressaltar. Brian, Christian, Terence, Canóbio, Vitinho e Cirino. Certeza que temos tudo pra conseguir mais uma vitória. E Fábio Carilli conseguir a metade das vitórias que Alberto Valentim conseguiu em todo o seu momento aqui na Atlético. Valeu? Tamo junto anões. Obrigado, rapaziada, pela moral de sempre. Forte abraço. Deixa o like. Valeu, patrocinadores. Deixa o like. Deixa o like.